Eita, é nóis, olha só, onde é que eu vim parar, enfim É, vim num cenarinho bonito pra vocês, porque hoje a gente vai ter que conversar sério Não, é sério mesmo, hoje a gente vai ter que conversar sério, serissimamente, aliás Porém, eu tenho que fazer aquele de todo dia, tá ligado? Mano, é costume, eu começo o vídeo, eu tenho que mandar como quem não quer nada, aquele Opa! Tudo bom com vocês? Aqui é o iShow, sejam bem-vindos a mais um vídeo na história da minha vida A mais um vídeo nesse canal, ok? Então tá bom Então vamos começar porque a gente vai ter que conversar sério, fio, é? Você acha que não? Mas enfim, o papo hoje é sério, tá bom? Hoje, aaaah, nós vai ter que conversar É o seguinte, mano, ó, eu vim até num lugar mais bonitinho pra poder falar alto Porque eu tô puto, galera, não, tô brincando, eu não, eu puto, até parece Enfim, caraca, mano, eu vou andando, parece que quanto mais eu vou andando, mais o cenário fica bom Então toma, ó, já era, fio, cheguei aqui num cenarinho bonito Ó, a questão é o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos por partes Deixa eu contextualizar vocês do que tá acontecendo No último vídeo lá, meus grandes amigos, no meu vídeo anterior Era um vídeo vendo a reação das pessoas quanto ao meu cabelo, né? Que era uma parada que eu falei pra você Eita, tá ventando? Esse vendaval, será que vai parar aonde? É, o cenário tá bonito ali, mas parece que tá vindo um dilúvio Olha isso aqui, ó, as árvores Eita, tomei logo uma folhada na cara Deixa eu vir aqui embaixo, não sei se embaixo da árvore vai ser muito inteligente, né? Porque tá ventando, vai cair várias folhas É, tem uns besouro... Tá, pô, mano Tamanho do marimbondo, fi Como é que eu vim parar nessa árvore aqui? Eita Mano, se liga... Eita Se liga no tamanho do marimbondo Demorou, rapaz Olha o tamanho, olha isso aqui Eita, não vem pra cima não, fio Ó, tá vendo esse bichão aqui, ó? Passou Ô, fio, ô, tá maluco? Demorou, certeza que tem filhote dele ali Vai ficar em paz Tá suave Demorou? É nóis É, pra onde eu vou a gente tá tendo algum problema técnico aqui Eu nem quis falar direito Deixa eu ver se isso aqui não tem problema na árvore Tá, então aqui tá de boa Mano, é o seguinte No meu último vídeo lá eu falei pra vocês É uma parada totalmente diferente pra mim Tipo, eu não tava acostumado com cabelo, né? Porque eu pintei e tudo mais Aí eu falei, não, rapaziada É o seguinte Usei a criatividade de vocês pra me darem uns apelidos, né? Só que eu não imaginei, não Que vocês iam pegar pesado Pior que, mano O tanto que eu ri lendo nos comentários Por isso que eu até tô com um pouco de medo, mano Eu já li uns, eu ri E ao mesmo tempo falei Mano, que isso? Olha que ponto chegou essa brincadeira O pessoal foi longe mesmo E aí me dá um certo medo até de ler o resto Mas tudo bem Hoje a gente vai reagir, né? Porque eu quero ver a criatividade de vocês Os melhores apelidos que comentaram Porque, mano, teve, acho que, sei lá Cinco mil comentários E a gente vai ver o que que deu isso aí O que que é que... Mano Vocês chegaram a comentar coisa Que eu nem sei o que que é, tá ligado? Tipo, algum personagem de algum filme De algum desenho E eu nunca nem vi Mas, acontece Enfim Vamos ler agora os comentários E venta Tá ventando Tô me sentindo arca de noé aqui, ó Não sei nem por que que eu falei isso, mas Finge que é, sei lá Alguma coisa que realmente faz sentido Mas, enquanto isso A gente procura um lugarzinho bom aqui Só pra, né Deixar um cenarinho bonitinho pra vocês Aquela coisinha agradável, sabe? Ai, ai Tô pegando aqui o celular Mas já com aquele friozinho na barriga, né? É Vamos dar uma olhada aqui básica Vamos lá E por falar em celular Isso aqui são imagens de dor e sofrimento, né? Olha meu celular Pessoalzinho do céu Não é brincadeira, não Olha isso É que, tipo assim O XS Max Ele é de vidro atrás E eu não tô sabendo lidar com isso Dá pra perceber, né? Olha isso Mas, enfim Acontece É, tô tentando achar um lugar melhor aqui Mas, pelo jeito, tá começando a chover E tá ventando muito Não vai Ô, só os problematé Mano, isso aí não é problema pra nós não Mas vai gravar do mesmo jeito, fi Porque é o compromisso A gente tem que manter o compromisso E, meu Deus do céu Tá começando a pingar muito Começando a pingar Vamos correr Meu óculos Meu óculos Ninguém sai, fio Vamos correr Eita, que ainda bem que eu tô Mano, olha o tamanho dessa árvore Tem um louco aqui, hein? Talvez aqui não me mole E dê pra gravar Se não tiver, sei lá Um puta de um ninho de abelha Eu sabia que ia ter alguma coisa A abelha me persegue, mano Ó o ninho ali, ó Se liga, mó louca a árvore Mano, uma árvore mó bonita Só que o problema ali, ó É o ninho de abelha, ó Tanto que voa Ai, meu Deus do céu Elas tão vindo É Vou ficar brincando com essas coisas não Tio, que isso? Todo mundo quer me atacar hoje Meu Deus do céu, Berg Falou, falou, falou Foi mal, rapaziada Agora vai Agora eu prometo, fio Não, agora não tem problema nenhum Agora talvez seja um pouquinho do calor só Porque a chuva faz abafar mais Mas, enfim Agora eu tô num lugar tranquilo Pra poder conversar com vocês em paz E ler essas paradas aí, né? Vamos lá, vamos lá Eu quero ver a criatividade de vocês Mano, vamos ver se vocês realmente me zoaram mesmo, né? Ou se, sei lá Vocês foram gente boa Bom, tô entrando aqui, ó Nos comentários do último vídeo Realmente Cinco mil comentários E vamos ver agora O que aconteceu comigo Mano, os apelidos que vocês me deram E não vou ler só os comentários, tá ligado? Eu vou também ver algumas montagens que vocês fizeram Porque vocês fizeram várias montagens no Instagram Véi, ô, vocês fã clubes Tio, vocês são bizarros, mano Eu tô sempre acompanhando Eu sempre vejo tudo E vocês sempre me surpreendem Enfim, vamos agora Pros comentários Ó, a câmera Mano, a câmera Olha, não vou nem falar nada Ó a câmera, ó Ó, ó Ó, sozinha Sozinha, ó Falou, rapaziada Vai cair não? Acho que ela ficou suave Ela só Mano, pela força de... Sei lá Que força foi essa Extraterrestre Que ela caiu Mano, a minha câmera Mas gente boa Ele falou assim Caraca, loiro Combinou com você, hein Cê é louco É nóis, Cauanzão Cauanzão é meu parceiro, véi O cara mandou muito nesse comentário Já tem, ó Respeito aí pela quebrada Aí o... O Vamos Falir comentou Parece o namorado da Barbie É, não sei se isso é bom Ou se isso é ruim Ai, show Você parece um pincel Um pincel, véi Ah, não É, esse aí Pesou Esse aí foi um pouquinho pesado Parece uma calopsita Sem ofensas Foi só o apelido É, sem ofensas Só tá parecendo uma calopsita ali Mano, mas sem maldade Acho que o da calopsita É padrão É o que mais todo mundo olha E de cara Pensa, tá ligado Tipo assim Quando alguém platina Eu falava que os outros Parecia uma calopsita É normal Isso aí é Já é o clássico Quem gostou do Ai show loira da like Beleza Ai show loira Ficou da hora, rapaziada É nóis Ficou muito lindo Arroba loiro do banheiro O loiro do banheiro Tamo junto, ai showzão Não, tô tentando analisar aqui Que agora eu fiquei meio bugado Como assim loiro do banheiro Vocês já viram a loira do banheiro Ou o loiro do banheiro Porque, mano Realmente, velho Meu pai falou pra mim Cara, nem eu nunca vi a loira do banheiro Mano, realmente A loira do banheiro Nunca foi vista, tá ligado Cabelo de algodão KKKKK E aí, Caio Nunes Aí você Mano, você deu uma pesadinha bacana aqui Não tinha necessidade Dessa agressividade toda O Vitor Eduardo falou assim Um pintinho amarelinho Gema de ovo Loirinha E etc E etc Por aí vai Os apelidos que você pode ter Ai showzão Fica tranquilo Tem bastante Relaxa Tá parecendo uma cabeça De um pinto de granja Vou terminar esse vídeo aqui bem não Olha onde eu fui me enfiar Mano, a Nicole veio toda na humildade E pegou pesadíssimo, mano Ela comentou assim, ó Nunca vi um idoso tão novo Loiro do banheiro Tipo assim, ela mandou duas na lata assim, tá ligado? Nunca vi um idoso tão novo Loiro do banheiro Toma Toma duas Só pra ficar esperto Tipo, tomei uma e tomei outra em seguida, tá ligado? Não, tudo bem, Nicole É isso Tamo junto, fio Tio, mano Vocês tão viajando nos comentários É o Super Saiyashou Aê, nós tá parecendo o Super Saiyajin, fio Ó Ó o Super Saiyajin, ó Chama no Goku, fio E aí, assim, eu fico parecendo, sei lá Um... como que é o nome? Frentista, né? Frentista é bom Uma depressiva qualquer Tá parecendo uma cacatua Agora ele é o Ken O namorado da Barbie Fio, quem que é esse Ken aí? Quem é o Ken? Gente, cuidado com os raios de sol Louro José Dana Maria Braga Cabelo de algodão Cabeça de ponta de cotonete Parece com um pintinho amarelo Tá parecendo a Barbie Loiro do banheiro Vou chamar você de loirinho Macaco bran... Eita... Maria Vitória ficou em prova ali, hein? Parece a Elza O sol voltou platinado Caroço de manga Louro de farmácia Sol do meio-dia Cotonetão Parece uma calopsita Parece uma cacatua Joelma Caraca, mano Sério, foi realmente Muitos comentários Vocês comentaram demais Demais, demais E teve muito apelido, tá ligado? Realmente, né? Criatividade Vocês... Mano, vocês foram além Eu falei, não Solta a criatividade aí Pode aloprar E vocês mandaram bem Vocês mandaram bem Agora, se liga Melhor do que os comentários São montagens, velho Olha onde vocês foram parar Criatividade de vocês, tá como? Ó, toma Calopsita 2013, calopsita 2019 Colocaram eu do lado de uma calopsita É, tá igualzinho, velho Eu sou uma calopsita, rapaziada Pode pá Temos aqui Eu do lado da ponta de um pincel Né? Qualquer semelhança É mera coincidência Né? Tá ok Colocaram eu do lado de um cotonete É isso aí, rapaziada Colocaram eu do lado do Belo também Caraca, velho Vocês não têm limites Eu e o Belo De novo Eu e, mano Que que é isso? Uma alpaca? É uma alpaca isso aqui, né? Eu do lado de uma alpaca Mano, esse aqui, ó Igual eu falei pra vocês Mano, vocês deram tanto apelido Que vocês falaram coisa Que eu não sei o que é Vocês colocaram eu numa montagem Que eu não sei o que que é isso aqui Eu não conheço, tá ligado? Mas colocaram eu do lado Dessa porra estranha Que, mano Que isso, velho Até me, não Esse aqui deu pra sentir mal Deu pra sentir um pouquinho mal Mano, esse aqui é pesado Não, esse aqui Eu vou até sair do carro Não, na moral Esse tá pesado demais Não dá, não dá Não dá, velho Sem maldade Olha esse aqui, rapaziada Ana Maria mais Belo Igual a Victor Lunardi Caramba Não basta A pessoa fala assim Não, eu não vou só chamar De Ana Maria Braga Eu não vou falar que é o Belo Eu vou juntar os dois E aí vai dar o show Onde é que eu fui me meter Nessa brincadeira? Você tá maluco? Não dá pra brincar com vocês Não dá não Enfim Foi mais pela interação, tá ligado? Pela zoeira Espero que vocês tenham curtido, né? Esses vídeos relacionados Ao cabelo novo Porque, tipo assim É a fase nova E aí a gente só resolveu interagir E é nóis Eu espero que vocês tenham gostado Eu li bastante comentários A gente interagiu bastante Eu curti Foi legal Foi uma experiência da hora Enfim Agora eu vou embora Porque essa câmera só cai, mano Ela só cai Mas é isso, tio Espero que vocês tenham curtido Do fundo do meu coração Se você gostou Você já sabe Você não pode esquecer De deixar aquele like Pra me dar aquela força Porque eu vou tentar Manter a maior frequência Que eu puder, né? Do fundo do meu coração E se você não é inscrito no canal Aproveita e clica aí No botãozinho vermelho E descrever-se Que vai ter muita coisa ainda Esse mês E pra eu gravar Se Deus quiser Se der tudo certo E tudo Fobão Correr da forma correta E é isso Minha rapaziadinha Eu, Calopsita Vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã E falou